E aí galera, tudo bem? Eu não sei o que dá Eu vou passar um recado aqui agora Eu tô muito revoltado com vocês aí É vocês mesmo, é vocês que ficam tirando inscrito do meu canal Para com isso pessoal Vocês ficam tirando inscrito do canal Pra fazer realidade, para com isso, entendeu? Para com isso, entendeu? Vocês para com isso, entendeu? Vocês estão tratando a mente errado, entendeu? Se vocês não querem ser inscrito no meu canal Por que você pede eu ainda? Me explica, explica aqui Por que? Por que vocês pedem? Por que? Explica aqui pessoal Deixa o comentário aqui Por que? Se você não quiser Fala se não quer ser inscrito no canal seu não, entendeu? Entendeu pessoal? É isso, entendeu? Quem não é fiel comigo Sabe? Se eu souber Eu vou pôr um sistema aqui Se eu souber Vocês não estão escrevendo no meu canal Vocês vão se ver comigo Eu vou pôr Eu vou pôr Eu vou pôr Eu vou pôr Eu vou hackear seu sistema, entendeu? Pessoal Eu vou falar na lata agora Esse problema é seu, entendeu? Entendeu? Vocês se acham que vocês é quem? Explica O que vocês acham? Que vocês é quem? Vocês acham? Entendeu? Deixa aí no comentário Entendeu? Eu vou pôr Se você fazer Eu hacker Se eu se inscrito Tudo, entendeu? Tô te avisando Entendeu? Quem é fiel comigo Muito obrigado Eu te agradeço Quem não é fiel Você sabe o que acontece Tá bom? Tá bom? Tá bom Tá bom